Música Coisa boa, bom demais, Felipe Kondral, mais uma vez é uma hemorragia de satisfação te ter aqui. Obrigado, né? Cumprimentar você, Joyce, Canísio, Eidelheim, né? E aos telespectadores da Vale TV, a sexta-feira sempre é um... é o dia especial, o melhor programa é o de sexta-feira. Não, não, o melhor é o de sexta. O melhor é o de sexta. Vamos aqui. Já foi nos festejos de Novo Hamburgo? Fui, fui. Já fossem alguns deles, pelo menos. Alguns, alguns. Sabe que hoje tem show de Klaus e Vanessa, né? Na praça. Não, mas aí eu fico mais tranquilo. Eu fico mais tranquilo, é. Não vou ficar nessa parte. O mais tranquilo é muito bom. Eu fui na parte que tinha uma movimentação enorme lá numa atividade na prefeitura e outra na praça. Bandia alemã, tocando. Mas assim, quando é show, aí eu já fico mais... Reservado. O meu colega ajudou na gincana. Teve gincana na ginástica. Ah, né? Ah, né? Agora são os novecentos da cidade. Pensa no carro inteligente. Obrigado. E o pessoal, ah, monumento não sei do que na sociedade ginástica do imigrante, né? É. No imigrante da cidade ginástica, todo mundo se batendo, todo mundo correndo na ginástica. E eu... Tá pra ele. Sim, claro. Na aliança. Nossa! Se você olha... Boa noite, Joyce. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, porque começou a FENAC. É, né? É loucura. É engraçado de monte. Não, e a mulherada tá solta lá. Eu nunca vi o que mulher gosta de sapato, gente. São pessoas que gostam de sapato. É, eu acho, né? Tu também gosta de calçados. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com o Felipe Cundral, meu vereador do Edileto. Embora que eu diga isso pra todos. Mas que vá, Maridão. Meu querido astro, né? Astro. Internacional. E aqui é o Schmidt, né? O Schmidt? Porcelana Schmidt. Antes fosse, né? Aí ele tava podre de rir. Respeitadores, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui na sexta-feira. Geralmente, em outros dias, eu estou também na Estação Hamburgo, mas hoje eu tô feliz. Muito mais feliz do que geralmente eu estou. Por quê? Hoje é sexta-feira, gente. É, né? Tem feira do loucura pro sapato, tem gente bonita tomando uma... Uma cervejinha no Happy Hour. É, exatamente. Tem champanhe. Tem vocês na bancada e tem Vale TV. Aonde tem champanhe? Eu não tô sabendo. Tá escondido. E também, eu quero dizer a vocês, o Rodrigo não me perguntou, mas geralmente o âncora aqui. Então, ele pergunta. Pra onde mais que a Nise vai? Além de Novo Hamburgo, Distância Velha, Capo Sapirano e Campo Bom, vai pra valetvplay.com, né? Através da internet, esse programa. E também no Facebook da Vale TV para o mundo todo. Assista e fique ligado aqui até 19h30, né? Até 19h32 hoje. 32. É, hoje a gente vai passar dois minutos. Nós vamos precisar de dois minutos a mais hoje. Tô feliz. É isso aí. Guilherme Schmidt, vamos testar o microfone. Como é que tá o microfone? Vamos ver que tá funcionando? Tá todo mundo te ouvindo? Tá um teste, então. É um teste. Guilherme, é um prazer muito grande te ter aqui hoje, porque és um convidado especial nosso. A casa é nossa, tá bom? Já fica à vontade aqui. Hoje, deste lado e deste lado, o dia do jornalista hoje. Então, por isso, nós temos a presença de um jornalista, Felipe Cumbrau, além de todas as atribuições, escritor, diretor, vereador, um monte de ouro, né? Mas também tem o Ista, que não é outras coisas, senão jornalista, né? E o Guilherme Schmidt, então, um grande amigo meu, coluna de variedades, incomodei muito ele no jornal NH, na época. Começou, né? Trabalhando. Trinta anos depois disso aí, né? Trinta anos depois? Meu Deus do céu. Agradeço o convite. Cheguei correndo, atrasado, né? O trânsito aqui na 239. O trânsito tá uma loucura por aqui. Mas agradeço o convite. Vamos começar conversando um pouco contigo dessa vida de jornalista. Hoje, tu atuas na cidade de Sapiranga, onde o pessoal de Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom, assistem o nosso programa aqui em Estação Hamburgo. Então, lá em Sapiranga o pessoal tá te vendo também, hein? Cuida com quem tu fala de Sapiranga. Mas só tem coisas boas pra falar, né? Hoje, 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 e hoje tá começando a Páscoa das Rosas. Até tinha foto falado contigo, né? Pois é, rapaz. É uma programação especial que vai ter até domingo, né? São três dias de programação com a Páscoa. Olha aí. Com shows, com programação de mensagens, né? Também até pela questão da data, não só a parte de shows. E também pra criançada também, né? Participar e se divertir lá em Sapiranga. É durante o dia, só a noite? Hoje, a partir de agora, exatamente agora tá começando, né? Agora às 19 horas tá começando a Páscoa das Rosas. Vai ter abertura e segue daí amanhã começando às 18 horas. E no domingo começando mais cedo às 16 horas, né? Vai ter alguma caça ao ninho, alguma coisa assim nesse sentido? Vai ter coelhinho da Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa vai ter lá. É de um coelhão. É, é um coelhão. É, é um coelhão. É, é um coelhão. Não, é um coelhão. Eu chamo coelhinho por modo de dizer, porque na verdade é um coelhão da Páscoa, uma pessoa de estatura bem alta. Mas vai ter, vão ter várias atrações, inclusive serviços, prestação de serviços, brinquedos, gratuitos, enfim. Tu tá sabendo tudo isso porque tu faz parte da equipe. É, eu sou coordenador de comunicação da Prefeitura de Sapiranga já há dois anos e meio agora. Opa! Eu trabalhei por 28 anos no Grupo Sinos, né? 28, não, 26 anos no Grupo Sinos. Também cheguei a sair um tempo pra fazer assessoria de comunicação na Prefeitura de Campo Bom, numa época. Isso também já lá se vão 20 anos. Mas a maior parte, eu realmente trabalhei no jornal NH e jornal VS, né, do Grupo Sinos. Há 30 anos, quando eu meci há 30 anos. Pô, são 26 anos então de... 26 anos só de Grupo Sinos. Só de Grupo Sinos. 4 anos de assessoria de comunicação. 30 anos de jornal VS. É um dinossauro, né? Pois é, a gente olha pra ele e parece que ele tem 20 e poucos anos, né? É, eu sou um cinquentenário. Pô, eu sou do Grupo Sinos. Quantos anos tu acha que ele tem? Ele tem, 33. Quando eu conheci o Fernando, eu tinha muito mais cabelo. Posso garantir isso. E tu és músico também, né? É, eu fiz música. Chegou um tempo, né? É, aquela coisa do jornalista que faz cultura, né? Que é um frustrado no teatro, na música dele, vai fazer jornalismo. Então, eu não acerta nada na parte artística, né? Eu sou jornalista meio artista, assim, né? Tem essa coisa até... Hoje a TV é apresentação, na realidade, né? Tem um pouco de atuação também, então. Mas é um pouco da veia artística. E na música era guitarra? Eu tocava de tudo que desse pra atuação. Eu não tocava bateria porque eu não tenho coordenação. Eu tocava violão também. Ah, eu já confessei. Eu tocava violão. Quando eu criava as cordas do violão, aí eu parei. Aí tu desistiu. Eu não sei se eu já tinha comentado isso com vocês aqui, mas uma das grandes frustrações da minha vida é não ser baterista. Eu queria, quando criança, ser baterista. Olha só, cara. Se meu filho é baterista, tem uma bateria em casa, você não sabe o inferno que existe. É, mas o problema meu é coordenação também pra bateria. É, é, tu conjugar perna e braço, né? Você joga em Porto Alegre, nos vários, vai por aí, né? Agora que você mora em Porto Alegre, foda. É perna, braço e cabeça, né? Porque o cara tem que estar com a música também. E ouvido, é tudo. A música é uma coisa muito interessante, né? A música... Essa parte de músico e... Teatro eu cheguei a fazer, mas muito... Até acho que não juntamente contigo, mas com os colegas teus, né? Nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, a gente fez muito teatro de colégio e participou de... Quando você de cultura era uma casa que realmente era muito ativa, tinha realmente a questão... E a cena teatral também, né? Sim. A cena teatral hamburguense era muito forte nos anos 70, anos 80, né? Infelizmente, veio aquela... Ainda tem tu, que é o herói da resistência, por dizer assim. Eu vou comentar daqui a pouco, eu acabei de chegar praticamente, né? Ontem, nesse horário, exatamente sete horas da noite, ontem, eu estava chegando de Curitiba. Desde segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, quatro dias em Curitiba, assisti onze espetáculos. E vou fazer alguns comentários depois. Um grande festival de teatro. Vitor com Jarbas Homem, que aliás, é cria daqui e era desse movimento, né? Dos anos 80 pra 90, né? Agora eu arrepiei todo, né? É, é coisa... É um cara que a gente viu nascer aqui no teatro, ali no palco do Centro de Cultura. Família dele de lomba grande, Jarbas Homem de Melo, né? Hoje, marido da Cláudia Raia, grande ator, bailarino. Eu assisti o espetáculo Rock Santeiro, onde ele é o protagonista. Grande pessoa também, uma pessoa assim, muito simples. Jornalismo pra ti, não quis seguir carreira, Felipe? Na verdade, eu atuei até, vou dizer bastante, porque são quase sete anos de formação. E eu me formei com 22, praticamente 23 anos. E eu atuei uma parte da caminhada mesmo na política em assessoria de imprensa na Assembleia Legislativa. E também tive a oportunidade de ser diretor de jornalismo da Assembleia no ano de 2014 a 2015. Foi quase um ano como diretor de jornalismo. e atuando sempre também. Na verdade, eu digo que a pesquisa, apesar de buscar muito a história e retratar isso nos livros, é uma pesquisa, muitas vezes, que boa parte envolve o que eu aprendi na comunicação. Porque, apesar de eu ter iniciado a pesquisa antes de ir para a universidade, e por gostar muito disso, mas a universidade certamente deu uma bagagem muito bacana, muito, assim, importante, para técnicas também, de como chegar, de como escrever, de como registrar essas histórias. E a parte política me fez conhecer também a imprensa também de bastidores, né? E a imprensa de bastidores nem sempre é boazinha. E tem força essa imprensa, né? É, então, assim, eu vejo, assim, que foi bem importante, tive a felicidade também, uma das professoras da FEVALI, a professora Paula Kundari. Ela tem uma... ela ministra várias disciplinas, mas mais, assim, em comunicação internacional, ética, na comunicação, vinculada também ao direito, com o jornalismo. Então, já tive, assim, vários momentos com os alunos dela, que foi minha professora, levando um pouco também essa experiência, um pouco da teoria, mas também um pouco da prática. Então, a gente poder linkar nessas áreas de atuação, né? Na pesquisa, na política, na caminhada, assim, pessoal e profissional. E o homem que disse o vereador, né? Pois é, né? Tem não chinelada. Mas nós todos, eu acho que temos um pouco de jornalistas, né? Porque a gente... essa comunicação que o jornalista precisa ter, que essa profissão precisa ter, essa comunicação é uma coisa muito forte. A Joyce, por exemplo, pra conversar com as pessoas, pra conquistar clientes, novos clientes, pra fazer um atendimento, o atendimento, de uma certa forma, é uma comunicação que tá dentro da área de jornalismo, né? Tem que aprender a entender também. Eu acho que o jornalista não é só falar, já que eu vi muito, né? Dois ouvidos e uma boca. Papai do céu já dizia pra gente, né? E é muito parecido com vendas, né? Com essa parte. Você tem que ouvir muito, já que você perguntar, 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 pra entender e poder oferecer o produto que a gente tá precisando, né? Agora, voltando nessa outra parte, que eu tô há um ano recente na TV e tudo é uma surpresa pra mim, eu não esqueço de olhar pra casa, eu não esqueço de olhar pra casa, eu não esqueço que eu tô na TV e fico, né? Tô muito espontânea, isso aí às vezes é meio complicado, mas tudo isso às vezes é um perro com o Léo, sabe? Que pra mim, ele é o meu padrinho aqui dentro, ele me ensina, ele me explica. Joyce, não faça assim, o Joyce. Joyce. Joyce, né? E eu aprendi muito com ele até, hoje o meu ponto final vai ser só com o Léo, né? Porque eu acho que ele é tudo, ele é completo, ele é repórter, ele é jornalista, ele é entrevistador, ele é... Eu achei a pessoa mais completa. É, foi o meu primeiro diretor, né? Teu primeiro diretor? É, foi o meu primeiro diretor, em 86. Não, 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 tu conhece ele, ele tem uma cara de... Ele só, ele fumava muito, né? Fumava. Meu Deus do céu. Foi o tempo em que tu podia fumar, que o pessoal fumava na bancada. Na bancada, na bancada. Fumava na bancada, né? Era uma época bem diferente. Mas ela é uma pessoa incrível, né? Ah, é, ele continua sendo, a gente brinca muito, ele tá... A gente até, um desafio que surgiu há poucos dias, de botar ele, a prefeita Corinha, na asa delta, lá em cima, pulando. Pulando. Eu vou ferrar o braço, os dois, né? Vai ser a primeira experiência dos dois. Não duvido. Eu só vendo pra crê, mas ele já foi lá e me cobrou. Quando é que nós vamos voar de... Depois daquela foto dele na praia, pelado, que ele postou no Facebook, vira aquilo. O Lelo pelado, se bunda na foto, não tá no Facebook, não tô no Facebook. O Lelo é meu amigo, mas que bom que eu não vi, né? Não, aí tu vê, pode entrar na página do Lelo. Não, eu consegui copiar a foto e botei lá na parede de casa, não tem mosquito. Eu tô usando de antivírus, olha, meu Deus do céu. Não fica com os dardinhos atirando, assim. Erra todo, velho, atirando. Erra todo. Não, mas só que, Anísio, um a parte, né? Quando eu tinha iniciado a fala e tinha saudado os colegas aqui de bancada, o Guilherme estava chegando, né? Então, assim, também te cumprimentar. Todo mundo do Luiz apareceu na tela. Então, também te cumprimentar e também te cumprimentar, porque é o nosso dia, né? Meu colega de profissão. Digo assim, político, a gente está numa representação, né? E jornalismo é a minha formação e a minha profissão, né? Tu tem assessor de jornalismo teu, que é emprata das tuas coisas? Nós temos a... Se não tiver, eu sou o cadastro. Olha aí. Não, é que nós temos a disponibilidade de estagiário e, no meu caso, é uma estagiária. Nós, eu busquei... Cada vereador tem direito a uma pessoa ou é a câmera? São dois estágios, estagiários por gabinete, ou estagiárias. Mas fornados em jornalismo, não? Não, aí... Estão estudando aí, né? Não, com algumas alterações que foram feitas no regimento da Câmara, mas, assim... Direito, administração, economia ou jornalismo. São essas as... As requisições. As requisições, né? Não precisa ser uma dessas. É, e aí nós buscamos na... Falei administração? Não? Sim. Então, nós buscamos na administração e buscamos no jornalismo. Até porque jornalismo... Eu via do tempo que, lá na Assembleia Legislativa, o deputado Gilmar Sossela, ele sempre prezava muito pela comunicação. Então, a comunicação é muito importante, assim como a área jurídica, assim como o marketing. E aí nós temos lá uma estagiária de jornalismo da Fevale, onde estudei, que foi a indicação de uma professora minha. Então, eu fui lá e disse, olha, eu preciso buscar alguém que você traz como uma boa profissional mesmo, ainda não tendo a formação, mas... Que bacana isso. E aí a gente conseguiu trazer lá. Dona Vanessa Schmidt, um abraço aí se estiveram assistindo. Viu, Rodrigo? Desculpe-me. Não? Deu pelar, né? Não, fui eu que lhe interpretar. Então, estamos tranquilos. Mas, na verdade, é o seguinte, é muito bom, eu admiro o jornalismo, sou um apaixonado por isso, né? Da cultura, de tudo isso, porque como é fácil e como é bom fazer amizade com pessoas da área do rádio, do jornalismo, não é? Da televisão, da cultura, do teatro. É muito bom fazer amizade com isso. Eu tenho facilidade em fazer amizade com pessoas dessa estirpe, dessa elegância que fazem a diferença. Todas as pessoas são importantes na vida. Mas a área da cultura, do jornalismo, não é? Talvez venha do sangue, uma paixão que eu tenho desde pequeno, né? De participar e hoje, eu participo desde 2011 aqui da televisão. Já fiz algumas coisas em rádio, muito antigamente, quando vocês lembram, nasci, em 78, 79, né? Obrigado, viu? Eu já era, viu? Obrigado, viu? Então, eu chamo... Não me chamou de dinossauro hoje, já ganhei o dia agora. Então, as pessoas dizem muitas vezes, né? Ah, mas tu gosta de aparecer. Quem não gosta de aparecer? Todo mundo quer visibilidade. Então, eu gosto disso, gosto de falar, gosto de contar piada. E assim, a gente vai fazendo muita amizade. Relacionamento é tudo. São todos os aspectos. Sexual, sexual... O que eu acho interessante do jornalismo, essa questão só de... Porque hoje tem um pouquinho essa coisa de querer aparecer. A TV, a questão da TV, ela impulsionou isso e a internet também, que hoje tem a web TV, que a gente chama, também impulsionou muito e fez crescer um certo fascínio das pessoas. Mas eu acho que o mais legal do jornalismo, e eu posso dizer isso assim, porque eu fui na área cultural durante muito tempo, é tu ter acesso às pessoas e aos lugares. Eu conheci o mundo através do jornal, eu fui para Nova York, fiz matérias em Nova York, fiz matérias na Europa, fiz matérias na China, fiz matérias aqui na América do Sul. E na época cultural, principalmente, eu tive acesso a entrevistas com artistas. Eu entrevistei Paulo Altran, entrevistei Eva Vilma, Malu Mader, na época, né? Começando, entrevistei todas as bandas de rock dos anos 80, eu entrevistei Titãs, Legião, Barão Vermelho, Lobão, Paralamas. Quer dizer, essa oportunidade que eu tive através do jornalismo, que foi, eu acho, o mais legal. Essa troca de tu poder conversar com as pessoas e trocar experiências, e trazer essas experiências para o leitor... Não, é uma paixão, é uma paixão, é isso que me refiro. É uma história nova a cada dia, a cada dia tu tem uma nova história para contar isso, que é o legal no jornalismo, né? E essa é a parte... O legal é que o Carice conseguiu fazer agora. E tem o próximo vídeo. Mas o legal é isso aí, sabe? Tu consegui ter esse contato. Que microfonezinho, boca aberta. Gente, nós vamos para um rápido intervalo dos nossos apoiadores, para arrumar o microfone, para arrumar o Carice aqui, e já voltamos.